E aí pessoal, aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Tordesilhas, um cenário que já foi lançado há um tempo pela antiga Redbox, hoje virou de jogos, burô de jogos, foi lançado em 2017 e vamos comentar um pouquinho a respeito dele, ele não é tão falado, não é tão badalado, tem um cenário que foi lançado esse ano, um legião que está sendo muito mais falado, nós já falamos aqui um pouquinho sobre os senhores da guerra, os dois senhores da guerra que foram lançados até agora, e está faltando obviamente o legião, que eu não comprei ainda, e o Tordesilhas que já faz um tempo que eu comprei, tem até um vídeo do unboxing dele, e a gente está devendo. Mas antes disso, você nos dá uma grande força, uma grande ajuda, se você curtir o vídeo, se não for inscrito, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com o teu grupo de jogo, teus colegas, enfim, nas redes sociais, e também nos seguir nas redes sociais que estão passando aqui ao lado, certo? Então, pessoal, o Tordesilhas é um cenário de capa-espada, como assim é um cenário de capa-espada? Ele é mais voltado para aventuras, um pouquinho mais, como posso dizer, exageradas nesse sentido, não tanto quanto Tormenta, a versão atual de Tormenta, que não é do financiamento coletivo, mas imagine piratas do Caribe, mais ou menos nesse esquema, seriam aventuras mais ou menos nesse esquema, mas eu acho que seria talvez mais justo, mais interessante, até, se você levar em conta, algumas, as séries do Alexandre do Mar, né, o Conde de Monte Cristo, os Teres Mosqueteiros, que tem muita coisa desses livros aqui, certo? Vocês vão identificar, bastante coisa, que eu acho que seria até mais interessante do que se a gente fosse pegar Piratas do Caribe, né? Tem série de TV, Black Sails também, que dá para você adaptar ou puxar muita ideia para usar o Tordesilhas. Há um outro jogo chamado Sétimo Mar, certo? Que houve inspiração, o Tordesilhas se inspirou nele, né? O Sétimo Mar eu já joguei há muitos anos atrás, uma edição muito antiga, e ele é um pouquinho, a mecânica dele é mais complexa, bem mais complexa, embora que dá para fazer mais coisas do que usando o sistema do Dragon, certo? O sistema do Dragon é mais simples, eu acho até mais fácil de compreender, e encaixa bem na temática, né? O Tordesilhas, ele traz algumas adaptações do próprio cenário, né? É um cenário tipo, é uma fantasia, é mais para a Era das Grandes Navegações, né? A temática do cenário é muito nesse sentido, de busca por novas rotas comerciais para trazer especiarias para os principais reinos, né? Do principal continente, o continente que é o foco. A interação com outros continentes, com outros povos, outras raças, são coisas que são próprias ao cenário. Uma igreja, uma igreja que domina a religião também, o cenário, em contraposição com outros povos que têm suas divindades. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas o cenário é bem, se você puxar o período, esse período de grandes navegações, né? Se você estudar um pouquinho, você vai ver muita similaridade, e dá para você também fazer uma adaptação histórica, né? Com... desse período, certo? E que fica bem interessante. O... O sistema, ele faz o cenário, ele traz, como eu falei, adaptações, né? Das regras do Old Dragon. Então, não deixa o jogo assim, não descaracteriza o sistema. Ele acrescenta algumas coisas que eu acho que são bem interessantes, e que se você puder adquirir o livro, adquira, porque são adições interessantes ao seu jogo, né? Primeiramente, coisas próprias da raça. Aliás, coisas próprias do cenário. Por exemplo, as raças. Tem anões, tem elfos, tem humanos, tem helflings, tem... Tem... Tem tudo isso aí. As raças principais do Old Dragon. Só que, essas raças, como cada uma das outras, tem vantagens nacionais, né? Que são... o que é que são isso? São algumas vantagens daquela raça do país, da nação em que eles vivem, certo? O que dá um saborzinho a mais no cenário, tudo. Porque, além também dos idiomas serem os idiomas raciais, tem os idiomas do... dos países, também. Que é bem legal, né? Só pra vocês terem uma ideia, o livro vem com um postezinho, ó. Mapa Mundo. O poste é bem legal, que imita os mapas da época das grandes navegações. É bem interessante. E você só te ver aqui, você já faz alguma associação com o nosso mundo real, né? Então, dá pra você ter uma noção do cenário já em compatível com o nosso mundo real. Embora que não seja 100%, né? Mas já pra você ter uma ideia. Mas, assim, o interessante é que essas outras raças novas, tem raças novas aqui, são raças muito baseadas em fadas, né? Por exemplo, tem os ébanos que eu acho que já não é tão pro lado de fadas assim, mas pode até ser. Que são os africanos, por assim dizer, do cenário. Eu acho interessante porque eles não deixam estereotipado, mas o que eu acho legal é que, por exemplo, ele tem um bônus de força, tem uma penalidade em carisma, mas essa penalidade em carisma não é porque eles são feios, por isso, aquilo, outro, não. É o modo de vida deles, por eles serem mais austeros, mais tranquilos, mais, como posso dizer, não tão expansivos quanto outras raças, né? Então, eles ganham a penalidade no carisma por isso, né? E o que eu acho muito legal neles é a vantagem que eles têm da pele deles é serem imunes ao fogo, né? Mas o fogo natural, não mágico. Por exemplo, há também outra raça que eu acho interessante, né? Aqui, que é os pucks, né? Que vem baseado no folclore, né? Celta. Os serianos, que também, como é um jogo no mar, uma parte das vezes tem que ter um povo sereia, né? Ligado ao mar. E, questão das classes. Basicamente, o que todo mundo pergunta, ah, tem classe nova? Faz alguma classe nova? Não, não tem classe nova. Mas, até porque o jogo é uma pedra fundamental do Dragon, são as quatro classes, né? E, realmente, eu não vejo necessidade de ter mais do que isso, né? Porque as quatro classes, eles abarcam todos os aspectos de jogo, né? As possibilidades de jogo. E, o que temos são adaptações. Por exemplo, o mago é um pouquinho adaptado, o clérigo, basicamente a mesma coisa, o ladrão, a mesma coisa. Só que, o que acontece? O homem de armas, ele muda. Não é o homem de armas, é o mosqueteiro. Até porque, como eu falei, ele tem muita coisa dos livros do Alexandre do Mar, um pouquinho da questão do pirata do Caribe, também, que traz essas questões do combatente, a pessoa armada, ser o mosqueteiro. Mas, o mosqueteiro, você logo imagina, ah, vai usar mosquete, tem arma de fogo. Vou falar, ele tem. O cenário tem armas de fogo, né? É uma das coisas que eu acho extremamente interessante no cenário. Vamos falar um pouquinho mais pra frente. Temos muitas especializações novas aqui. E, o que eu acho muito legal é que várias especializações que temos aqui podem ser perfeitamente levadas pro seu jogo fantasia medieval, certo? Porque elas têm uma temática, não deixa de ter uma temática medieval. E, como eu falei, tem equipamentos novos aqui, e tem as armas de fogo. As armas de fogo, eu vou logo lhe dizendo que, primeiramente, o livro, ele não está com as estatísticas, conforme a edição mais recente do Dragon. Mas, isso não é problema, porque no site da editora, tem uma errata que traz essas estatísticas, certo? E, outro ponto, as armas de fogo realmente são poderosas. Por ser um cenário em que elas são comuns, elas são baratas. Munição, as armas, enfim, esses equipamentos são baratos. Então, se você for transpor para um cenário mais de fantasia medieval, vá lá. Na idade média tinha arma de fogo. Só que era bem mais raro, bem mais caro. Até um cenário renascentista. Eu sugiro que você encareça o preço das armas de fogo que estão aqui no livro. Elas são baratas. Assim como os próprios explosivos. Eu acho, por exemplo, uma pólvora que está muito barata. Tem 5 PO. 10 quilos de pólvora. Mas, é uma recomendação que eu dou até mesmo para o próprio jogo aqui. Não banaliza demais. Você deixa os personagens superpoderosos com equipamentos, certo? Outra coisa que eu acho interessante e que nós comentamos a respeito disso quando falamos sobre os senhores da guerra vikings. As regras de navegação e as regras para você montar o navio, a tripulação. As regras aqui de navegação são mais completas que os senhores da guerra vikings. Se você quer entender o porquê, nos comentários do vídeo dos senhores da guerra vikings, que está em um dos cards aqui, você vai entender o porquê. E um dos autores dos senhores da guerra vikings comentou a respeito disso nos comentários desse vídeo. Então, se você quer uma regra mais completa para navegação, está aqui. Por quê? Além da questão das manobras, nos barcos, combate naval e tudo mais, tem regras para você construir navios, montar um navio e montar uma tripulação. Então, eu acho que... Se você quiser fazer uma campanha, ainda que não seja com a temática capa-espada, aventuras de alto mar ou coisa do tipo, mas uma campanha, por exemplo, que envolva algum combate naval ou coisa do tipo, usa as regras aqui. Eu acho que são bem mais completas e são bem mais interessantes nesse sentido, e gera mais possibilidades. Até porque aqui você vai ter canhões, balestras e várias outras possibilidades de combate naval. Além da própria questão da magia, que aqui tem várias magias novas que dão um colorido completamente diferente. Certo? E muitos equipamentos náuticos aqui na Vaism. Então, eu acho que aqui, para você utilizar na campanha, é bem mais interessante. O cenário é extremamente interessante, bem... Ele chama a atenção por ser algo que é fantástico, mas também próximo ao que é o nosso senso comum de grandes navegações e essa realidade fantástica. Essa fantasia que, na própria história, havia como monstros, seres míticos, coisa do tipo que os navegadores e o pessoal da própria Europa criavam quanto a isso, né? Então, esse cenário é muito rico nesse ponto. E também a questão do... não dentro d'água, mas fora d'água, no continente. A questão política do cenário é muito boa. Dá para você fazer uma campanha totalmente voltada para isso. Uma voltada para a questão comercial, de disputa comercial. Dá perfeitamente. A própria questão religiosa também, como tem uma igreja única que monopoliza a religião, né? É interessante. E esse conflito com povos de outros lugares, outras raças, que gera conflitos religiosos também. Ou seja, o cenário dá para você rolar aventuras dos mais variados tipos. É muito rico. É um cenário muito rico, muito bom mesmo para você gerar aventuras. Eu lendo o livro, ficava pensando, imaginando, eita, daria para fazer uma aventura assim, daria para fazer uma aventura assada, pá, pé. e inclusive trazendo para a campanha que eu estou mexendo com o Diodo Dragon, dá para fazer muita coisa interessante aqui, utilizando o Tordesilhas. Ele também tem uma seção de bestiário, é uma seçãozinha curta, que já dá para fazer um gostinho dessas aventuras. Ele basicamente traz criaturas assim, bem próprias do cenário. Nada impede, por exemplo, que você possa utilizar o uso do bestiário comum, ou dos outros que estão presentes no Dungeonist. Você pode ir lá, tem um link aqui na descrição do vídeo para você ir lá e comprar também. Assim como todos os livros que a gente está falando, citando aqui, livros do Olo Dragon. Então, assim, dá para você usar, se deixar, inclusive dá para usar também na sua campanha regular, porque são monstros muito voltados, específicos do mar. E são bem desafiadores. Mas o que eu acho, assim, que é uma pena que na época a Redbox, hoje a Bureau de Jogos, tenha deixado o Tordesilhas um pouquinho de lado, porque é um cenário muito rico, muito interessante. Ele, eu acredito que se desse o foco, ele teve um Dragon Day baseado nele, né? Já. mas eu acredito que se desse um foco maior, a ele, seria um bom, um bom, ter um bom retorno. Retorno até melhor. É um muito bom cenário, certo? Como eu falei, se você não quiser utilizá-lo como cenário principal das suas aventuras, dá para você usar elementos dele, né? A parte de raças, a parte de especializações, equipamentos, as regras de navegação, os monstros, tudo isso, dá para você incluir, inclusive, no Legião. É bem possível você conseguir incluir no Legião também, ou no cenário próprio que você use na sua mesa, certo? Outra coisa, é... dá para eu usar o Tordesilhas a parte de cenário em outros RPGs? Eu acredito que dê. Obviamente, você vai perder a parte toda de mecânica, de regras, embora que as regras de navegação ou aqueles que são encaixáveis em qualquer jogo D20, um D&D quinta edição, um Pathfinder, um Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, um DCC, eu acredito que com suas adaptações seja possível encaixar, mas o cenário é perfeitamente utilizável e bastante recomendado, certo? Quanto à qualidade do livro, vocês vão, ao longo do vídeo, estar passando, as imagens, é um livro de boa qualidade, assim, a capa é mole, o... vou mostrar aqui, o papel, é um papel, eu não vou saber dizer qual o nome do papel, vai estar passando, mas ele é bem gostoso ao toque, ele é brilhante, tem umas marcas de águas bonitas nele, aqui, de sextante, de mapas, náuticos e tudo, as letras, as fontes são boas, são confortáveis para ler, né, a diagramação é confortável, e, quando aqui, o pessoal pediu a lombada aqui do livro, é de boa qualidade, certo? Ele está, eu estou utilizando já ele em jogo, né, está indo para a mesa de jogo sempre, e, embora que eu não tenha tirado ele de casa, não está andando com ele na mochila, mais assim, a utilização no cotidiano, mesa de jogo, ele está perfeito, conforme eu recebi, beleza? Muito bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, caso vocês tenham interesse em adquirir o livro, tem os links na descrição do vídeo, onde você pode adquirir, contando por esses links, você nos dá uma grande ajuda, beleza? Caso tenham gostado do vídeo, tenha sido útil para você, clica no joinha, compartilha ele, com teus amigos, nas redes sociais, se você não for assinante do canal, assina o canal, clica no sininho para receber as notificações quando saírem vídeos novos, e nos siga nas redes sociais que estão passando aqui do lado, beleza? Muito obrigado por nos acompanhar, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.